O Seu Mal Pensado O Seu Mal Olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado em É escuridão, pare agora de criticar seu irmão Pois você pode fazer muito mais que isso e não só Comentários sem sentido e atitudes em vão Pois muito vi em minha caminhada navegantes da ilusão Mas nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Levaremos luz aonde houver escuridão O Seu Mal Pensado, Seu Mal Olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado O Seu Mal Pensado, Seu Mal Olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado ao passar a seu lado Pensam que nada somos, pelo contrário, somos o que somos, é o que somos, o que somos Nossas vidas são tratadas pelas mesmas linhas que agrupam todas as vidas Formando um só elo Comandado por já Comandado por já Comandado por já Comandado por já Então, não me deseje o mal Pois todo mundo é igual E emane suas positivas vibrações a vida De força ao bem e não ao mal E não se torne um navegante da ilusão Pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém Com ninguém Com ninguém E não se torne um navegante da ilusão Um pobre hipócrita que vai contra o bem Um pobre hipócrita Pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém Seu Mal Pensado Seu Mal Olhado Ah, com ninguém Não seremos indiferentes com ninguém Seu Mal Pensado Seu Mal Olhado Com ninguém Com ninguém Nem fica parado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem fica parado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem fica parado Não me faz andar pra trás E nem fica parado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem fica parado O seu mal pensado, o seu mal olhado Legenda por Sônia Ruberti